No dia 17 de julho celebrou-se o dia mundial do emoji e o novo canal veio à rua descobrir qual é o emoji que as pessoas mais usam. E qual é assim o emoji que tu mais usas? Eu uso poucos, mas aquele que uso mais é aquele que vai e faz assim. É esse que eu uso mais. E porquê que usas mais esse? Porque depende, depende da pessoa. Às vezes as pessoas não entendem o sentido da mensagem que eu quero passar, então usar aquele é logo sarcasmo. O da caveira, quando estou a rir, normalmente uso esse. O emoji do beijinho e da carinha com corações. E porquê que usas mais esses? Porque eu sou uma pessoa muito carinhosa, então eu gosto de ser assim fofinha com as imagens. O que eu mais uso normalmente é aquele de chorar. Chorar? Sim, normalmente por acaso é o que eu uso mais. Uso o coração rosa. Normalmente é este aqui. Não sei explicar qual é que é, mas é este. O coração que eu uso mais. A cara de riso, que é o imagem que eu uso mais. E o coração vermelho. Totalmente. É o coração. Normalmente eu uso mais de forma tipo irónica. Então, em vez de usar uma imagem e uma regrada, eu costumo usar o de chorar. Não sei porquê. Uso para a ironia, para ser mais simpático, sei lá. Secidos com os maus. Obrigado.